Olá, hoje nossa aula será de ciências e vamos falar sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Utilizaremos o módulo 4 das páginas 185 a 190. Muitos animais possuem um conjunto de ossos que formam um esqueleto. Algum desses ossos forma a coluna vertebral, a qual não é observada em todos os animais. Os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves, as cobras, os sapos e os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral. Os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados. Veja a seguir o esqueleto de dois animais vertebrados. A coluna vertebral está destacada em azul. Representação do esqueleto de um gato. Observem aqui a coluna vertebral dele. Representação do esqueleto de uma ave. Observem aqui de azul a coluna dela. Os animais vertebrados podem ser divididos em diferentes grupos. Veja a seguir. Os peixes, por exemplo. Os peixes são animais que vivem em um ambiente aquático e se locomovem com o auxílio das nadadeiras distribuídas pelo corpo. Geralmente, tem corpo revestido por escamas. De maneira geral, os peixes se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos de peixes são o dourado, o tubarão e a raia. Anfíbios. Os anfíbios são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Eles possuem pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplos de anfíbios, podemos citar as pererecas, os sapos e as rãs. As aves. As aves possuem bico, corpo coberto por penas, um par de asas. A maioria delas voa. Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruzes e as emas. As aves se desenvolvem no interior de ovos que ficam fora do corpo da fêmea. Como exemplos de aves, podemos citar a arara canindé, o beija-flor e o parnal. Répteis. Os répteis são animais que possuem corpo coberto por escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as serpentes. A maioria dos répteis se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplos de répteis, podemos citar serpentes, lagartos e tartarugas. Mamíferos. Os mamíferos possuem corpo coberto por pelos. Estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo, após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento no interior da fêmea, em um órgão chamado útero. Como exemplos de mamíferos, podemos citar o lobo-guará, o elefante e o gorila. Alguns animais não apresentam coluna vertebral. Eles são chamados invertebrados. Veja alguns exemplos a seguir. A minhoca, a borboleta, a aranha e o caranguejo. Aqui nós temos a esponja do mar e a estrela do mar. Envergadura. Distância entre a extremidade de uma asa e a extremidade da outra asa, quando abertas. Atividades. Relacione cada esqueleto ao seu respectivo animal. Para isso, escreva a letra correspondente a cada imagem. Aqui nós estamos vendo o esqueleto de um réptil, de um mamífero, de um peixe, de uma ave. Você vai colocar a letra correspondente a cada um deles. Nas imagens abaixo, existe um animal intruso, quanto à presença de coluna vertebral em seu esqueleto. Circule o animal intruso. Você vai observar todos os animais. Vai observar e circular o intruso. O animal que você circulou é vertebrado ou invertebrado? Ligue cada animal citado na primeira coluna a sua classificação da segunda coluna. Mais uma vez, uma matéria muito interessante em ciências, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.